Oi, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Oi, tudo bem? Tu pode soltar ali um pouquinho? Não, tô bem aqui. Tá, tudo bem. Eu queria o do mês, por favor. O que eu coloque naquela sacolinha? Claro, por favor. Tá certo. Só um momento, então, tá? Tenho certeza que não quer esperar ali, ela pode demorar um pouco. Não vai demorar, tô bem aqui. Já vou colocar na sacola. Só assina pra mim, Pedro. Começa ali, por favor, tá bom? Certo? Aqui. Mas pra que tantos medicamentos? Olha só, pela lei da confidencialidade, a gente não é autorizado a falar sobre os medicamentos dos nossos pacientes, tá certo? Mas ele é meu namorado, eu tenho direito? 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 Mas ele é meu namorado, eu tenho direito?